Olha o jovem Roberto Gomes da Silva, de 23 anos, conhecido como Bebezão, foi assassinado a tiros no bairro Santa Bárbara, Zona Leste de Teresina. Esse é o segundo homicídio registrado na região, é um intervalo de 24 horas. Bebezão tinha uma extensa ficha criminal e agora babau. O repórter ponto cinquenta traz a informação, ponto cinquenta, lasca a bala. Homem identificado como Roberto Gomes da Silva, vulgo Bebezão, foi morto com vários disparos de arma de fogo na noite desta quinta-feira. O fato se deu no conjunto Santa Bárbara, Zona Leste de Teresina. Segurou as informações, o Bebezão estava transitando em sua motocicleta, quando pelo menos dois outros elementos o perseguiram e começaram a efetuar disparos. Mesmo atingido, Bebezão ainda correu por volta de 700 metros, caindo em frente a uma residência. Lá, acabaram de executar o mesmo. Bebezão tinha várias passagens pela polícia. Segundo o sistema da justiça, pelo menos 14 processos tinham na conta de Bebezão. Ele foi perseguido ali na rua São Gonçalo, né? Sim. Lá começou o tiroteio, né? Lá ele conseguiu jogar a moto ao chão e saiu e saiu correndo pra cá, nessa rua aqui em São Pedro. Certo. E os elementos chegaram seguindo ele aí. E aqui chegaram e alvojaram ele, tem vários tiros aí. Ele já tem uma ficha extensa aí, é um crime, entendeu? Reconhecido aí no mundo do crime. Reconhecido aí no mundo do crime.